Jurei mentiras e sigo sozinho Assumo os pecados Os ventos do norte não movem em mim E o que me resta é só o gemido Minha vida, meus mortos, meus caminhos fortes Meu sangue latido Minha alma cadiva Rompi tratados, traíso Quebrei a lança Meu sangue latido Minha alma cadiva Minha alma cadiva Minha alma cadiva